E que história curiosa, pode até incentivar outras pessoas que também podem ter seus talentos guardados e deixar ele aflorar. Então cada um na sua vida aqui temos uma missão. Acho que a sua missão, ela demorou um pouquinho para ela se florescer, não é? Para se tornar um ídolo aí de tantas pessoas, não é, senhor Luiz Carlos? É verdade, mas eu, tudo na minha vida, eu ponho na mão de Deus. Com o que Deus prepara para mim, eu falo amém e aceito. Caleb Gabriel, vovô, você é muito bom. E aí escreve embaixo, lindo, ó, Caleb, isso aqui é o que mais dá a gente trazer, não é? É verdade, isso te anima, a gente dá ânimo para a gente contribuir. Para fazer os seus vídeos, o senhor teve também alguma orientação, de postura? Como é que o senhor fica? Como é que foi no começo? Como é que o senhor gravava no começo? Tinha o equipamento? Não, eu tinha um balde e dois tijolos. O tijolo eu calçava, eu colocava dois tijolos em cima do balde e calçava o celular de pé para segurar o celular, para ficar na imagem do celular. Aí, em uma cadeira, que eu tenho até hoje. Aí, através desses equipamentos, eu comecei a gravar. Aí, depois que as coisas foram mudando, melhorando, aí eu fui destino. Hoje, eu tenho um pedestal, que eles chamam de ring light, que é um pedestal já com luz. Hoje, eu já estou tendo meus equipamentos, a gente. Até me emociona. Daqui a pouco, você tem um estúdio montado aí, vai começar a produzir para outros também, né? Mas, assim, o que eu digo, orientação, de postura na frente da câmara, alguém te orientou ou não? Não, eu pesquisava os vídeos. Conforme eu ia assistindo os vídeos, eu ia tirando o exemplo dos vídeos, mas nunca tive orientação de ninguém. Até o meu sonho, um dia, é conseguir um assessor para me ajudar nas redes sociais, me orientar, que agora está tomando uma proporção diferente. Ganhou vulto, né? De uma forma estrondosa, rapidamente. A Geisa está dizendo aqui que você leva positividade com o seu trabalho. É isso, né? Ir para frente da câmara e levar alegria, levar coisa boa. As coisas ruins, a gente põe no lixo, não é? É verdade mesmo. É assim que eu faço mesmo. O Bernardo diz aqui, o vovô já apareceu no vídeo de um canal de 5 pontos. 7, 6 milhas, milhões de inscritos. Como é que é isso? Jornais, outros veículos. Tem procurado o senhor para a entrevista? Olha, eu já fiz duas matérias no Jornal de Valor. A Milene Pavorou, que trabalha com o Ratinho no SBT, ela fez um vídeo fazendo homenagem para mim. A Paloma Bernardi, que é uma atriz que era da Globo, hoje ela está na Record. Sempre se comenta nos meus vídeos. Já participei na live dela, há um vídeo que me tira a tela. A Pamela Drude é uma youtuber muito famosa aqui da região. Ela mora em um vinhedo. Ela tem 3 milhões no Instagram, no YouTube. Eu fui no estúdio dela, ali no CLT, e conheci ela, gravei um vídeo com ela. Foi um amor de pessoa. Eu que procurei ela. Era meu sonho conhecer ela. E ela me recebeu e me tratou super bem. E tudo isso eu tenho em vídeo. É documentado. Bem, daqui a pouco o senhor está virando um digital influencer, das coisas boas da vida, até para as crianças, levando uma boa educação, levando ensinamentos, levando aquilo que a criança precisa para a sua formação. É esse o seu objetivo? Isso, é esse sim. O meu objetivo é sempre levar alegria para as crianças. Tanto é que, tem vezes que eu posto alguns vídeos, a minha própria família liga para mim e fala, ó pai, esse vídeo aí não pegou bem, porque os seguidores, a maioria, é criança. Eu até excluo os vídeos, porque eu quero levar alegria para as crianças. Pois é, levar alegria, levar positividade, levar só coisa boa, né? Eu acho que isso que é mais importante. O Miguel Dox, de verdade, vovô é sensacional. O Bernardo está dizendo aqui que a Pamela tem 2 milhões de inscritos no YouTube. Mas o senhor já bateu o recorde, né? O meu no TikTok está 1 milhão e 790 mil seguidores. Está chegando 1 milhão e 800 mil seguidores. Está chegando perto da Pamela, então. Daqui a pouco o senhor bate a perna nela e vão passar à frente, né? É aquela corrida, não é? É, mas ela é muito famosa. Nossa! E é daqui de Valins, a Pamela? Ela é de vinhedo, mas ela tem um escudo ali no CLP. Ela tem escudo de danças, ela é muito conhecida. Ela já fez matérias na TV, ela é muito famosa. Mas ela também já é do ramo, né? Eu que caí de paraquedas, né? Mas o paraquedas, o senhor saltou e ele já abriu, né? Então, a aterrissagem foi tranquila. E isso mostra que a gente pode tudo. Nós estamos entrando no setembro verde. Setembro verde é o mês da inclusão, né? Principalmente para a pessoa que tem deficiência. Felizmente o senhor não tem deficiência, mas o senhor foi incluído no mundo digital como eu sou a mais velha, uma pessoa que não teve a orientação nesta área, mas que com vontade, com dedicação, mostra que é possível, que pode, que a gente conquista, não é? É verdade. Caleb, Gabriel, o vovô vai chegar a 2 milhões, se Deus quiser. É, está aí, está já na ponteira, já está faltando pouco, não é? Olha, eu já pintei meu cabelo de azul, pintei meu cabelo de roxo. Quando eu tiver 2 milhões, eu vou raspar a máquina zero ao vivo. Está lá. Olha, quando o senhor pintou esses cabelos, o que foi? Foi desafio? Não, é meta. Quando eu cheguei 1 milhão, no Tik Tok, aí eu pintei o cabelo de azul. E quando eu tive... E aí pinta ao vivo? Ao vivo. Aí eu abro a live e a minha família pinta o cabelo pra mim. Então, pintou de azul primeiro, depois roxo, o que o senhor falou? Roxo, quando eu tive 10 mil seguidores no YouTube com 6 meses, aí eu pintei de roxo. Agora a nova meta é raspar o cabelo máquina zero ao vivo, com 2 milhões. E aí está chegando perto, hein? Está chegando perto esse negócio? A gente também quer conferir quando isso acontecer, viu? Me avisa aí que nós vamos fazer juntos aqui. Agora, senhor Luiz, e na fábrica? Lá no cartão de físico, como que as pessoas te veem lá? Olha, lá a gente tem uma família, né? Eu trabalho há 17 anos e então a gente já se tornou uma família, que a gente fica mais tempo na fábrica do que com a família. E eles sempre começaram a ver meus filhos da Ritada, gostar, e hoje eles se divertem, apoiam, dão parabéns pra todos. Inclusive, foi o César Bragueto até que deu o seu contato pra mim entrar em contato com você. O Fernando, que é o dono da empresa, o filho do seu Celane, também já me deu parabéns à família dele. E eu fico muito feliz com o carinho dos meus amigos lá da empresa também. Os familiares dos meus amigos que trabalham comigo, a maioria dos filhos me acompanha, participa da minha live. Isso me deixa muito bem. Pois é, sabe o quê? Acho que está tendo vacinação lá no quarto do mesmo. Agora, a Liliana e o nosso Dianne, agora tem que ter uma fila gigantesca das carências da equipe, ela até faz uma reclamação, que as pessoas não se organizaram pra isso, pede atenção dos vereadores, da Secretaria de Saúde. Está aqui o registro, então, nesse momento, no parque municipal, uma fila grande se forma pra tomar vacina. Está todo mundo querendo se imunizar, o quanto antes. Ninguém quer pegar Covid não, né? É verdade. Eu tomei a minha primeira dose e agora estou aguardando ficar à disposição a segunda dose. Assim que liberar, eu vou tomar a minha segunda dose. Olha o que o Bernard está falando aqui. Aí eu vou fazer um desafio, hein? O conflito tem até uma pizza com o nome dele. É isso mesmo? O robô TikTok? Que pizza que é essa? O que vai nela? Ó, tem um canal do YouTube. É Pizza do Urso. É uma rede de pizza que fica em São Paulo. E esse canal é muito famoso. Ele já é famoso. Tem milhões de seguidores. E ele me conheceu e fez uma pizza. Ele pegou a pizza e decorou. Ele decorou com o nome da... O meu nome, oficial vovô TikTok. Eu tenho duas pizzas que ele fez e decorou com o meu nome. Que até está lá no cardápio vovô TikTok. Ah, está louco, né? Ser famoso é difícil mesmo, né? Então, vamos deixar o endereço para quem quiser te seguir, quem quiser conhecer o seu trabalho. Se for no YouTube, como que é? Entra lá e descobre o senhor. Ó, no YouTube é vovô TikTok. É só eu pesquisar vovô TikTok já sai. E no TikTok oficial vovô TikTok muito bem. Olha, nós vamos continuar te acompanhando. Quando a coisa chegar perto dos 2 milhões aí, me avisa que a gente vai querer seguir aí o seu trabalho, né? Parabéns pela sua dedicação, parabéns pela sua iniciativa, parabéns pela sua luta, parabéns a todos que o acompanham, né? Que a gente está precisando de um mundo melhor, de um mundo mais alegre, de um mundo mais feliz. Se o senhor leva isso na sua mensagem, é tudo de bom. Então, se tem esse número de seguidores, é porque o que o senhor faz é bom. Então, eu te agradeço demais por esse momento. Parabenizo mais uma vez. O Tadinho está batendo palma aqui para o senhor e o seu trabalho. Então, parabenizo o senhor e já fico esperando uma próxima. Ó, eu que agradeço, Roseli, de coração. Você foi mais um anjo que Deus colocou no meu caminho aí. Deus te abençoe muito. Você e todos aí da rádio, agradeço do fundo do coração e gostaria de saber se tem como depois você enviar o link para mim dessa entrevista para me postar lá no meu canal do YouTube e do TikTok. Com certeza. Agora, eu vou ter o link do Facebook. Depois, mais à tarde, eu tenho o link do YouTube porque ele demora para renderizar o vídeo, né? Mas assim que o vídeo subir, eu passo, sim, com o maior prazer. Olha, desde já, então, eu agradeço muito. Deus abençoe muito vocês aí. E o que precisar de mim, estou à disposição. Pode contar comigo no que precisar aí. E qualquer novidade, eu vou entrar em contato com vocês aí. para vocês, muito obrigado, sucesso para o senhor e até a próxima, então. Amém. Deus abençoe e muito obrigado. Até a próxima. Fica com Deus aí e um ótimo dia para todos vocês. Um beijo no coração. Obrigada. E eu vou ficando por aqui. Obrigada a todos pela audiência. Obrigada aí você que ficou sintonizado na Valência FM. Tchau.